Boa tarde, galera da Aventura Carioca, tudo bem com vocês? Viemos aqui hoje para fazer o vídeo que a gente está fazendo normalmente no sábado. A gente está antecipando porque pensamos que a gente passa o vídeo muito tarde para vocês decidirem, de repente, fazer a programação. Então a gente decidiu fazer hoje, que é sexta-feira, para poder dar dicas para você de amanhã. Então amanhã o canal Aventura Carioca vai para o Shopping Village Mall, onde vai ter um encontro de carros antigos. É incrível, ano passado nós fomos e foi muito legal. Carros interessantíssimos, carros caros, difícil de você ver na rua. Então assim, para quem gosta de carro, é uma boa ir amanhã no Village Mall gratuito. Segunda dica, no Instituto Pro Saber, que é também de graça, vai ter um show amanhã, homenageando o João Gilberto, que é o Instituto Pro Saber, é no Humaitá. Então assim, quem quiser, vai lá ou entra aí no site do Instituto, para saber mais detalhes de hora e tudo mais, para ir lá no show. E também até vai ter uma peça também de Shakespeare, que também é de graça. Só que não vai ser no sábado, vai ser no dia 9. Então assim, quem quiser mais informações, procura também. E no Shopping Caxias, vai ter o show do Roupa Nova, na Praça de Alimentação, de graça também. Então assim, eu estou dando três dicas aqui para vocês, incríveis, para vocês aproveitarem o sábado amanhã, tá? São coisas gratuitas e muito bacanas. Então não deixem de aproveitar o final de semana. Hoje é sexta-feira, aproveitem o final de semana, curtam, tá? Estando chovendo ou não, tem muitos eventos bacanas aqui no Rio de Janeiro. Então, a Aventura Carioca vai continuar, vai continuar colocando vídeo, vai continuar fazendo as nossas postagens. Se você não é inscrito, por favor, se inscreva no canal. Se você já é inscrito, por favor, curta o nosso vídeo e veja o nosso vídeo também, para dar uma força para o canal. A gente vai continuar colocando os vídeos aí no canal, com força total. Valeu, fui!